Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez para vocês e sempre trazendo pessoas importantes, pessoas com assuntos interessantes. Hoje no programa da Tamir, eu estou com o senhor, o empresário Neumar Sales Marfra. Ele tem uma loja no Paraguai que chama-se Carrefour. Não é Carrefour, tá gente? Não é nada de supermercado. É Carrefour. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e ao mesmo tempo polêmico no Brasil, que é o cannabis medicinal. Então hoje nós vamos falar sobre o cannabis medicinal, seus benefícios, seus malefícios e por que que no Brasil, será que no Brasil a Anvisa já liberou ou não, hein? Nós vamos saber dele porque ele está bem por dentro do assunto. Ele é um estudioso do cannabis. Eu vou para o meu apoio cultural em nome de Cooperativa Cicrédica e Coopera Cresce, doutor Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista, que faz a diferença no programa da Tamir. Eu vou e volto já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrédica de 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, mas depois vou avançar no Cicrédica e é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, estou com o meu convidado aqui do meu lado, uma pessoa que eu conheci no ano de 2023. Beijo, Mara, para você. Que Deus abençoe grandemente e bons negócios. Hoje nós vamos falar do canábis medicinal. Eu vejo, tem amigos que se tratam, que se obrigam e conseguiram na justiça, com muita briga, o canábis. E no Paraguai é liberado. Eu vou falar assim que a Anvisa do Paraguai liberou. Então as pessoas têm acesso. Agora nós vamos conversar então com o Neomar para saber a respeito do canábis. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thales? Tudo tranquilo? Ótimo. Eu estou muito feliz de te ver por aqui. Muito obrigado. Eu também estou felizinho de você. Eu nunca fiz a matéria sobre canábis, mas eu era bastante curiosa. Amém. E se fala tanto, né? Vamos satisfazer tua curiosidade e do público. Mas você sabe que a gente ouve falar muito mais do canábis depois do Covid-19. Porque muitas doenças apareceram, pessoas que já tinham uma doença, já eram doentinhos e as coisas se agravaram. Então a gente ouve falar muito do canábis. O canábis medicinal, por que ele é liberado no Paraguai e não é liberado no Brasil? Ou já foi liberado no Brasil, mas pela burocracia as coisas não acontecem? Bom, vou tratar de satisfazer o máximo que eu posso das suas dúvidas com relação ao Paraguai e Brasil. No Paraguai, a gente conseguimos desenvolver esse projeto que já faz alguns anos que lutamos por a liberação do uso do canábis ou do cânhamo industrial. Só para aclarar, o cânhamo, o canábis, o rempe, a marihuana ou a maconha é a mesma planta. É a mesma coisa. A diferença é que a parte psicotópica que todo mundo escuta falar, que aterroriza todo mundo, que deixa a planta sem poder de fogo, a plantinha gera duas propriedades. Uma se chama CBD, que é a parte não psicotópica, e gera o THC, que é a parte psicotópica, que chamamos de droga ou de recriação. É o pessoal que fuma esses papelzinhos, etc, etc. Bom, mas eu estou aqui para falar do benefício da planta, do canábis, do azeite de canábis, ou seja, o óleo de canábis. O óleo de canábis, hoje, ele está sendo muito utilizado pelos neuropsiquiatras, neuropediatras no Brasil. No Paraguai foi liberado, já faz cinco anos que buscamos a liberação, buscamos fazer a partir do zero, desde o cultivo da planta, do cânhamo, da plantinha. Todas as nossas plantas são plantas fêmeas, que geram somente o CBD, que é a parte não psicotópica. O não psicotópico, Tamiris, é um benefício muito grande para a humanidade. Por quê? É um anti-inflamatório natural, é um anti-ansiolítico natural, ou seja, é um tranquilizante natural. E também serve para combater algumas, melhor, não é combater, melhorar algumas doenças que hoje estão em alta, depois da Covid. Por exemplo, uma doença muito antiga que ninguém sabe controlar, como controla, que é provocado por ansiedade, é o ataque epilético. A pessoa que começa a ingerir o óleo de canábis hoje, três gotinhas por noite, vai deixar de ter ataque epilético. Não é que vai curar. Se ela suspende a administração, vai amenizar, mas o ataque ela não vai ter mais, não vai precisar mais tirar a língua para fora, etc, etc. Outras enfermidades, que é a dor, dor de corpo, isso eu te garanto, sana na hora. Tira em questão de, começa a usar hoje as gotinhas de óleo, imediatamente, dois ou três dias você já não está mais sentindo dor. Experiência própria, porque eu tive um acidente há algum tempo atrás e fiquei com uma fibromialgia nas costas e comecei a ministrar isso a partir do momento que foi liberado no Paraguai. E em menos de um mês eu já não tinha mais essa dor nas costas. Isso é excelente para a fibromialgia. Excelente. Doença de moda hoje, mal de Alzheimer, não sei se é de moda ou não, desculpa, mas a enfermidade de Parkinson não vai curar nenhuma dessas doenças, mas o Parkinson vai diminuir a treinadura na mão, sabe? Não é que vai eliminar ou exterminar, mas vai tranquilizando todos os nervos do corpo e vai melhorando esse temblor, essa tremedeira que tem. O Alzheimer, o esquecimento, a pessoa vai ficar um pouco mais ativa, mais tranquila, os nervos vão ficar mais tranquilos. Mas voltando à plantinha, a planta do cânhamo ou do cannabis, ela é uma plantinha que gera os dois produtos terapêuticos, que é o CBD, que é não psicotópico, e o THC, que é psicotópico, que é usado para a recriação ou para o vício, né? E qual a diferença? A diferença é que nosso corpo humano, nosso organismo, ele também tem sua quantidade de canabidióis dentro do corpo, que raramente são ativados, tá? E quando a pessoa começa a fazer uso do canabidiol, esses canabidióis, os 200 canabidióis que tem no nosso corpo humano, eles são ativados e provocam uma melhor reação no desempenho da pessoa, nas dores, nos nervos, na energia da pessoa, etc, etc. Com relação ao THC, eu não gosto muito de falar, mas é a parte recreativa aí que os jovens... Podemos falar usuários? Os usuários se drogam, os usuários se drogam, então não é algo muito bom. Como fazemos para cultivar somente uma planta que gera só o CBD, que é a parte não psicotópica? As plantas são fêmeas, tá? E nosso projeto social no Paraguai, com as comunidades carentes e as tribos indígenas que cuidam da nossa plantação de cânhamo, eles tratam de, diariamente, com o apoio da Dinavisa, que é a Anvisa no Brasil, com a Senad, que é a Secretaria Antinarcótico, essas comunidades de baixa renda e as comunidades indígenas fazem um rastreio em volta da plantação de 200 a 300 metros de forma diária. Por quê? Para não contaminar a plantação das meninas, das plantas fêmeas. Como não contaminar? Se nascer um, nesse raio, nasce uma planta macho, a planta fêmea começa a gerar o THC. E aí a gente é obrigado a eliminar tudo por conta dessa tragédia que aconteceu de ter um macho perto. Nem sempre homens são bem-vindos, né? Agora, quando se fala de maconha, porque a pessoa era usuária de maconha, ela se drogava e tal, e coisa parecida. Daí veio o canábis, que a gente começou a tomar mais conhecimento do canábis medicinal. Então, qualquer coisa que você fala para uma pessoa, por que você não toma umas gotinhas de canábis? Eu tomar maconha? Aquilo é da maconha, coisa assim. Daí coloca ela como, o canábis como um vilão, porque as pessoas se drogavam muito, né? Sim, exatamente. Eu chamo, você chamou de tabu, eu chamo de preconceito. Também. Eu chamo muito de preconceito. Hoje, esse preconceito está caindo, porque nós estivemos aqui em Foz do Iguaçu, e fizemos o lançamento do CBD e veio uma comunidade médica interessante falar sobre o poder de cura. Não digo cura exatamente, mas o poder de fazer com que a planta se difusione por todo lado. Hoje, eu não tenho o número correto da quantidade de médicos no Brasil, existente de médicos no Brasil, mas eu tenho o número correto da quantidade de médicos que receitam canábis, que fazem a receita. São 500 médicos em todo o Brasil que receitam canábis, fazem suas receitas. Essa receita se vai ao Ministério da Saúde Brasileiro, no Ministério se vai para aprovação na Anvisa, etc, etc. Até que a pessoa consegue uma autorização para comprar em algumas farmácias habilitadas em todo o Brasil. A busca hoje é muito grande. Na cidade de Foz do Iguaçu, os pediatras receitam para essas crianças superativas, que são crianças especiais. Criança com autismo. Com autismo. É muito interessante da forma que, inclusive, toda aquela quantidade de medicamentos que essas crianças tomavam, são suspendidas imediatamente. Tá? Ficando só o uso do CBD. Ou do canábis. É... Não... O efeito dele é relaxante. Tá? Ele é anti-inflamatório. Ele vai tranquilizar... É um suplemento. É considerado, no Paraguai, a gente considera como... A Dina Visa, a Anvisa de lá, considera como um suplemento. Tá? Não é um remédio, não é uma medicina. Mas é que é muito útil para diversos tratamentos. É relaxante. Olha, eu vou para o apoio cultural em nome de cooperativa. Se crede, quem coopera, cresce. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, nós estamos conversando com o empresário Neumar Sales Mafra. Ele é empresário no Paraguai e ele tem a empresa Carefur, tá bom? E o nosso assunto hoje é o cannabis medicinal, você que está chegando agora. Então, nós estamos falando dos malefícios, benefícios do cannabis. Neumar, você, não sei quanto tempo já que você está tomando cannabis, agora vamos imaginar que você tome um ano e meio, dois anos, essas gotinhas diariamente. O cannabis vicia ou não? Ou a hora que eu quero parar, tá tudo bem, tranquilo? Não vou sentir falta? Bom, Tamir, eu queria só aclarar uma coisa. Eu tomo, mas eu não me auto-mediquei, tá? Eu consultei um médico por a dor que eu sentia. Eu tomava uma quantidade de analgésicos incrível, a base de injeção, praticamente duas, três vezes por semana para tirar a dor. E a partir do momento que eu fui no médico, eu acompanhei todo o processo de legalização do óleo de cannabis no Paraguai. Acompanhei, eu fui aprendendo, eu fui estudando e fui sabendo quais são os benefícios. Mas para tomar, devido ao tabu ou preconceito, né? Porque apesar de viver, morar no Paraguai, eu sou brasileiro. E aqui o preconceito é muito grande e eu trouxe esse preconceito ou esse tabu dentro de mim. Até que eu vi que é algo benéfico. Então eu fui no médico, tá? Eu fui no neurologista, eu comentei, ele achou fantástico a minha ideia. Pediu para ver a dosificação do produto que nós produzíamos a casa e receitou. Hoje eu tomo, já faz mais ou menos um ano, três gotinhas por noite. Durmo bem, me tirou a dor da fibrologia, que era terrível. E é relaxante, eu acho. E é relaxante. Não relaxa, relaxa... Nem tudo relaxa, por sorte. Por sorte. Mas é bom que ele deixe isso bem claro, né? Nem tudo, né? Nem tudo que ele relaxa. Nem tudo que ele relaxa. Mas é algo que é muito benéfico para a saúde, tá? Com relação à pergunta da Tamires, não, não vicia. Não vicia porque não tem a propriedade... Não é como aquelas gotinhas antidepressivas que o pessoal toma e que vicia. Não, não, não. Por que não vicia? Porque não tem a propriedade recreativa. Ou a propriedade viciosa, que é o THC. Sim. Ele atua diretamente na parte não psicotópica, a parte medicinal, fazendo com que os nossos canabidióides que temos dentro do corpo sejam ativadas e atuem no problema que a pessoa tem. Ou seja, na dor, ou na falta de sono, ou na epilepsia, ou no mal de Parkinson, de Alzheimer, nas crianças que são superativas, especiais. E é assim que atua. Gostaria de falar algumas coisas mais, mas uma próxima oportunidade, quando o produto estiver bem liberado e bem conhecido aqui no Brasil. Agora, por que não estar liberado no Brasil? Eu acredito que é uma questão de tempo, que existe uma pressão muito grande, inclusive dos próprios laboratórios farmacêuticos, que sabem que é uma fatia muito boa de mercado para o comércio. E, como você sabe, hoje o uso é permitido nos Estados Unidos, em todos os estados, em Costa Rica. O Uruguai, que está aqui do lado, é permitido. Na Bolívia, na Colômbia, já é liberado totalmente. Já faz parte do tratamento da pessoa. E, bom, não podemos saber exatamente o que pensam os técnicos, os cientistas que trabalham na Anvisa. Mas, em algum momento, segundo o conhecimento que a gente tem, a informação que a gente tem, já foi liberado, e agora necessita ser liberado para uma venda massiva ao público. Para quem precisa tanto. Ou seja, sobre receita médica, sempre, as pessoas não se devem se auto-medicar, mas que seja menos burocrático do que é hoje. Que as pessoas que estão precisando têm acesso, né? Exatamente. Agora, Neumar, como que você, né, você é um empresário lá do Paraguai, que você hoje trabalha com isso, você é um estudioso do cannabis, e ele sempre fala, ele fala para mim também, eu sou contra a pessoa usar a droga, se drogar. Nós estamos falando do cannabis medicinal, não é da maconha. Você fumar maconha, isso aqui, jamais. E ele é muito contra isso. Agora, se a pessoa que está nos assistindo e ela quer conseguir o cannabis, como é que ela faz? Ela vai no neuro dela, faz uma receitinha, e daí consegue comprar no Paraguai ou não? Olha, voltando ao primeiro assunto, realmente eu sou contra a parte recreativa. Recreativa que ele fala são usuários. São usuários que usam para outros fins a parte psicotópica, tá? Por quê? Porque eu sou pai, tá? E tenho que preservar meus filhos, sabe? Hoje meus filhos são grandes, já atingiram a maior idade, e existe uma proibição dentro da minha casa enquanto eu for vivo. Não se droguem. Não se droguem, não fumem, etc, etc. Não use, não é o caminho. Tá? Às vezes eles mesmos me perguntam, mas papai, você vende isso e não quer mal. Eu vendo algo que é benéfico para a saúde, não algo que é prejudicial para a saúde. E bom, hoje, as pessoas sim, têm receita aqui, e se tem oportunidade de passar a ponte da amizade, acabam comprando no Paraguai. Mas o correto é comprar aqui, tá? Trabalharem para aqui, comprar no Brasil. Porque, apesar da pessoa não é permitido trazer, tem que ser comprado baixo receita e autorizado pela Anvisa. Se a pessoa vai ao Paraguai e traz para cá, é um crime. Segundo as leis brasileiras. Então, tem que deixar isso bem claro. Lógico, não vou mentir, existe gente que vai, compra e faz uso. Porque no Paraguai, hoje, é vendido como suplemento alimentar. Não existe essa burocracia muito grande. Mas o pessoal costuma ir lá, que eu observo, que nas diversas lojas que vendem um produto, que vão, levam a receita e acabam trazendo. Mas o ideal é que a Anvisa liberasse de uma vez isso aqui. É benéfico para o Brasil, para dar trabalho, empregos, para fomentar-se também o cultivo não psicotópico no Brasil. Eu conversei com o empresário Neumar Sales Mafra. Ele tem a empresa Carrefour no Paraguai. Então, nós falamos sobre o cannabis medicinal. Ok? Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! A minha culinária de hoje é o macarrão bagunçado ao creme de leite da Tamires. Eu amo essa culinária Que vale a pena você também fazer, experimentar E tenho certeza que você vai gostar. Para o nosso macarrão nós vamos utilizar 300 gramas de macarrão Tipo aquela massa caseira que você compra no mercado, ok? Nós vamos utilizar Para o molho do macarrão 150 gramas De carne de frango Da coxa, porque é a carne que eu acho mais saborosa 4 colheres de azeite 1 tomate picadinho Sal para a nossa culinária Milho verde com ervilha 200 gramas de molho de tomate 1 caixinha de creme de leite E mais ou menos 30 gramas de queijo ralado Fica a seu critério também se quiser Ah, nós vamos utilizar não está aqui Nós vamos colocar alho também Eu já vou colocar aqui a nossa massa para cozinhar Olha, sal é a gosto, viu gente? Porque eu não gosto nada salgado Nada gorduroso Nada muito doce Então O sal fica a seu critério também É a gosto Agora eu vou deixar isso aqui cozinhar E nós vamos começar já a fazer o nosso molhinho Porque tem que fritar a carne, ok? Aqui eu vou colocar o meu azeite Tira bem, porque geralmente quando nós colocamos os ingredientes assim Já está tudo na continha certinha, tá? Então aqui eu vou colocar o franguinho Não vou usar muito Aqui nós vamos deixar fritar Um pouquinho E depois nós vamos colocar o alho Que eu gosto muito de alho na comida Hoje eu não vou colocar cebola Mas pode colocar Cebolinha verde também pode colocar Esse aqui é o macarrão rapidinho É aquele que você chega em casa e está com muita fome Então é rápido para você fazer, ok? Aqui já está Então a carne E o tomate Já desmanchou o tomate Agora eu vou colocar Vamos colocar o restante dos ingredientes Esse aqui está pronto O molhinho também É só para que eles possam Se integrar Vamos deixar isso aqui cozinhar um pouco E depois nós colocamos O creme de leite no final E o queijo também para Eu gosto de colocar o queijo até no molho Você pode colocar da forma que você quiser, ok? Então é isso Agora vamos deixar cozinhar Agora eu vou colocar o meu queijo Eu gosto desse queijinho aqui Esse parmesão Mas só que você não pode salgar muito com o olho Porque o queijo é salgadinho, tá? Aqui Já vou desligar E vamos colocar Nosso creme E leite Fica uma delícia Aqui Se você quiser colocar pimenta Pode colocar Agora Nós vamos pôr É A nossa massa Vamos ver se eu consigo pôr aqui Pegar mais um garfo Para Mexer a nossa massa Olha que delícia Gente Eu gosto da massa Com bastante molho Tá bom demais, não está? Agora Eu vou passar para um refratário Aqui está Macarrão Ao creme de leite Bagunçado Da dona Tameres Gente Eu amo esse macarrão Só cuide sempre com o sal Por quê? Porque O queijo é salgadinho Né? E você não pode deixar a sua comida muito salgada Aqui está o nosso prato do dia Agora Vou experimentar O meu macarrão Esse ficou maravilhoso Aqui está a minha culinária E no dia de hoje Saborosa Pode fazer em casa Vocês vão adorar E o programa da Tameres Chegou ao final No dia de hoje Agradeço o carinho E a atenção de vocês A qualquer momento Eu volto Com muito mais para vocês Assuntos importantes Interessantes E que às vezes Eles não são abordados Né? No nosso meio de comunicação Às vezes Nós encontramos mais vídeos Coisa parecida Mas o pessoal está se apegando bastante A este assunto E devemos Né? Eu fico por aqui Beijos e abraços Que Deus o abençoe grandemente E até a próxima 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 E até a próxima